Em seu primeiro jogo em casa no Campeonato Nacional, a Caldense começou dando susto no seu torcedor. Caldense e Boa Vista fizeram o primeiro tempo sem grandes emoções, e a sorte não estava do lado de nenhuma das equipes. Os chutes passavam longe do gol. E a bola, mesmo quando vinha sem perigo, parecia estar quente na mão dos goleiros. Para o torcedor, uma primeira etapa a ser esquecida. Eu achei que o jogo está muito morno, está muito devagar, não correr mais. O time está muito aquém do que a gente esperava, precisa melhorar porque o futebol não está legal. Achei que está muito espaço entre os times, mas deve corrigir agora no intervalo. Talvez a entrada do Edu aí no meio consiga melhorar um pouco esse meio de campo e jogar por uma bola. No segundo tempo, Maradona bem que tentou, mas a bola continuava passando longe do gol. Já o Jonathan teve a oportunidade de inaugurar o placar, mas após se desvencilhar de Neguete, ele acabou perdendo o tempo da bola. A única coisa que salvava o segundo tempo era o pôr do sol. Mas antes dos torcedores pegarem no sono, chegou o Álvaro e acordou a torcida com este belo chute de fora da área. E quem acordou também foi o time. Maradona aproveitou a bobeada dos jogadores adversários para fechar o placar em 2 a 0. Um jogo bom, né? No primeiro tempo a gente não foi tão bem. No segundo a gente acertou os detalhes que o professor passou para nós. E é o trabalho da noite de semana, a nossa posta de bola, finalização e graças a Deus feliz em acertar um belo chute. Tomamos uma bronca. Sabíamos que não tinha feito um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo foi outro. Nossa equipe foi para frente, foi uma equipe que procurou o gol. Essa é a equipe da Caldense do segundo tempo. E graças a Deus a gente conseguiu o mais importante que fosse os três pontos. O resultado positivo dá moral para a Caldense para a próxima rodada. O próximo jogo será novamente aqui no Ronaldão, no sábado às 16h, contra a equipe do Aldax.